Eu nasci em Alvar, morei em Alvar até aos 6 anos e depois desses 6 anos que moro em Cortegaça, portanto, aqui nesta zona, tenho visto o evoluir do litoral. A costa do litoral de Alvar, no passado, chegou a ser uma das mais problemáticas da Europa, quase com 10 metros de recuo por ano. Comecei a trabalhar nesta área por volta do ano 2000, mas lembro-me que, quando era miúdo, aqui nesta zona ainda tínhamos um areal extenso e, portanto, lembro-me de jogar futebol aqui nesta praia ou de jogar voleibol, eu frequento mais a Praia do Forador, jogar voleibol na Praia do Forador em sítios que agora já não há largura nem dimensão de areal para isso. Portanto, eu sou engenheiro civil, em 1999 fui trabalhar para a Universidade de Aveiro na área da hidráulica e, dentro da área da hidráulica, a hidráulica marítima e costeira. E, portanto, até por as características que o litoral aqui da minha região apresenta, interessei-me por a questão da defesa costeira e, dentro do trabalho de investigação que tenho desenvolvido, acabou por surgir a ideia de discutir o custo e benefício das diferentes intervenções, já que nenhuma é perfeita, todas têm vantagens e desvantagens. Todas as questões foram surgindo, até esta ideia de tentar financiamento para o projeto do Inca. O problema da erosão costeira resulta muito do déficit sedimentar, ou seja, da falta de areia que existe no sistema, muito provocado, por exemplo, por a questão das barragens. Portanto, o Rio Douro trazia no passado muita areia, que agora não traz, e todo este setor acaba por ser afetado por isso. Nos anos 70, a reação natural foi proteger os aglomerados urbanos com obras aderentes e estes esporões para tentar acumular areia do lado norte e, com isso, proteger as zonas urbanas. Naturalmente, a areia se fica num sítio e faz falta no outro e, portanto, esse efeito de acumulação de areia do lado norte dos esporões acaba por antecipar alguns problemas a sul. Se nós virmos esta zona de cima, isto já é um pequeno cabo que está aqui mantido artificialmente, portanto, a linha de costas já estaria mais atrás e isto só está aqui porque está mantido artificialmente. Quanto é que custa manter estas estruturas e qual é o valor deste património que está aqui? Gastamos mais em manter as obras ou seria mais barato pagar administrações e relocalizar este edificado. Quando dizemos qual é a melhor solução para o litoral, temos de dizer qual é o objetivo que queremos. Se queremos manter território até 2030, a melhor solução é uma. Se queremos manter território até 2100, a solução já pode ser outra. Mas se o objetivo for reduzir os galgamentos costeiros, a melhor medida já é outra. Isto é uma questão muito complexa, há muitas abordagens, nenhuma é perfeita. Tento dar o meu contributo, sei que não vou resolver os problemas. Eu costumo dizer que estamos só a mitigar. Vamos ter as praias como tínhamos há 50 anos atrás? Não, não vamos voltar a isso. Podemos ter as praias um pouco melhor do que se não fizermos nada? Podemos. E, portanto, é nesse sentido que vai o meu trabalho. Tentar minimizar os efeitos negativos e tentarem procurar, na melhor relação ao custo-benefício, o que se pode fazer para o litoral.